Veneza é uma das cidades mais densas do mundo, por força da necessidade da sua implantação. Edificada em ilhas pantanosas de uma laguna, a cidade sempre teve limites bastante claros para sua expansão. Mesmo a verticalização é limitada pela qualidade do solo. Chegando ao limite do crescimento para fora, só resta, portanto, crescer para dentro. Ocupando o interior dos lotes. Veneza também é, até o final do século XV, praticamente o único porto europeu com acesso ao comércio da Rota da Seda e do Oceano Índico. A riqueza financeira e cultural que essa posição garante é um dos motores para o desenvolvimento artístico do Renascimento. O paradoxo do Renascimento em Veneza é justamente esse. Uma cidade sem espaço para realizar os projetos ideais que as suas editoras publicam, mas que se renova pouco a pouco com esse ideal no horizonte. O crescimento de Veneza parte do urbanismo de caminhos que é a lógica fundadora da urbanização europeia desde a Idade Média. Nesse processo, as povoações se desenvolvem ao longo de um eixo estruturante no território. Ao mesmo tempo que os núcleos urbanos se estendem ao longo dos caminhos, eles se espessam para o fundo das glebas e se adensam para dentro dos lotes para aproveitar com maior eficiência a proximidade aos equipamentos e espaços públicos mais demandados. Em Veneza, por causa das restrições impostas pelas ilhas, não existe um caminho estruturante que domine a formação de um espaço urbano linear. Em vez disso, portanto, a estruturação do traçado urbanístico é centralizada em pontos focais. A Praça do Bairro, chamada Campo, em Vêneto. Observada essa diferença, o processo de crescimento e adensamento em Veneza segue o mesmo padrão europeu. Segundo Edmund Bacon, o urbanismo de Veneza estabelece um esquema de temas dominantes, as praças cívicas e as igrejas principais, e temas subdominantes, os campi com a igreja paroquial de cada ilha. O conjunto urbano é hierarquizado segundo a importância simbólica desses diferentes espaços, mas os campi também refletem, num registro mais modesto, a dignidade cívica das grandes praças. A unidade básica da urbanização na Europa é o lote. A dimensão da testada do lote urbano tende a se padronizar em diferentes regiões. Essa padronização segue as dimensões do tipo edilício de base, ou tipo portante, que domina o tecido urbano em cada região. Portanto, os requisitos do tipo portante determinam o módulo habitual do testado do lote, e o lote então condiciona as configurações arquitetônicas possíveis, favorecendo, por sua vez, a continuidade desse mesmo tipo portante. Na Itália, a influência do Império Romano deixou como legado um módulo de parcelamento do solo planejado, com lotes de 50 pés de testada ideal, ou 17 metros, perfeito para casas pátios suburbanos. Com o adensamento das colônias romanas, esses lotes tendem a ser subdivididos em duas, três frações. A testada resultante, com 6 a 8 metros e meio de largura, funciona tanto para as casas com átrio romano, quanto para as casas geminadas medievais, com corredor lateral. O estudo da tipologia como instrumento de projeto foi fundado na Itália por Saverio Muratori, que era professor de projeto na Universidade de Veneza, no final da década de 50. Como muitos dos seus contemporâneos, Muratori procurava uma justificativa teórica para combater a destruição dos centros históricos em nome do progresso ou dos problemas da modernidade. Nas décadas de 50 e 60, o discurso historiográfico em autores como Arnold Hauser e Henri Lefebvre se caracterizava por uma espécie de determinismo histórico simplório. Essa interpretação era vagamente inspirada na filosofia da história, do alemão Hegel. Em minhas gerais, o Hauser propõe na história social da arte e da literatura que toda a arte é um produto do seu tempo. Isso é, haveria, segundo ele, uma identidade perfeita entre as condições sociais ou materiais de uma época e as formas artísticas que essa época produz. Contra essa identidade simplória entre artefato e período histórico, o Muratori afirma que a cidade e a arquitetura são processos que atravessam várias épocas. Não se trata só de reconhecer que o ambiente urbano qualquer é formado por edifícios de várias datas. Cada uma dessas construções, por mais singular que seja, contém no seu partido arquitetônico o resultado de um longo encadeamento de transformações tipológicas. A arquitetura urbana de Veneza, que o Muratório publica em 59, demonstra esse acúmulo de transformações na sua própria forma. Originalmente, o Campo era uma horta, mas também um mercado e praça pública da comunidade. As primeiras casas são construídas no perímetro da ilha, deixando todo o interior livre para o Campo e começando a estabelecer o traçado dos canais de Veneza. Só a igreja ocupa uma posição central na ilha. Ao mesmo tempo que se completa o perímetro da ilha, os edifícios começam a ser ampliados para os fundos, consumindo o espaço do campo. Os lotes se tornam estreitos e profundos à medida que eles avançam sobre esse espaço interior. Essas proporções motivam o desenvolvimento de um novo tipo de morada nobre. O palácio com o pórtego, um salão no primeiro andar, que atravessa toda a profundidade do edifício de frente a fundos. O pórtego fornece iluminação e ventilação indiretas para várias salas no interior desses edifícios profundos. O processo de adensamento é gradual e nenhum agente tem poder econômico ou político o suficiente para impor grandes transformações de uma só tacada. O resultado é um mosaico de propriedade fundiária onde palácios ficam lado a lado com prévios de aluguel. As construções privadas tendem a ocupar a totalidade dos seus lotes. Portanto, elas assumem no seu interior a irregularidade geométrica dos lotes. Para isso, pode-se usar as articulações do espaço construído com os pátios ou mesmo ambientes secundários dentro da edificação. A essa altura, o campo já foi pavimentado e tem o seu espaço muito reduzido e nitidamente delimitado. Todo o processo aconteceu por meio de transformações sucessivas onde cada passo preserva a coerência das etapas anteriores. Não existe um urbanismo exclusivamente representativo da Veneza medieval e nem da Veneza do Renascimento. Cada estágio na consolidação urbana evidencia o conjunto de períodos históricos acumulados até então. Na leitura de moratório, a cidade é ao mesmo tempo artefato e processo. Por um lado, a forma urbana e o tecido edificado são artefatos. Cada nova construção, reforma ou agenciamento do espaço urbano é um produto intencional e planejado do trabalho humano. Por outro lado, eles são também a evidência tangível de um processo que se desenvolve ao longo do tempo. Qualquer ambiência urbana é o resultado do trabalho acumulado de gerações. Em grande medida, o mesmo vale para os edifícios, especialmente os mais antigos. Em Veneza, não há espaço para grandes traçados autorais. A cidade se renova aos poucos, confiando na coerência de projetos sucessivos movidos por um mesmo propósito. Outro modo de interpretar essa coerência urbana emergente é olhar para as redes de transmissão de conhecimentos arquitetônicos e para as condições materiais de produção do ambiente construído. Essas abordagens vêm dominando o estudo da arquitetura do Renascimento ao longo das últimas décadas e vão ser o assunto do próximo tópico. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL